importante. Quais são os maiores erros dos intercambistas? Nossa opinião, que é, puta, esse é muito fácil eles cometerem, ou... Eu acho que o maior erro do intercambista quando ele tá começando a pesquisa, então, antes dele viajar, ele subestimar essa dica que a gente dá de, tipo, se planeja, sabe? Então, às vezes, a pessoa, ela decide, ela até tem o dinheiro, alguma coisa assim, mas ela quer pra, tipo, sabe, daqui três meses, assim. É uma correria tão grande, é um estresse tão desnecessário que, às vezes, é até possível, mas poderia ser muito mais tranquilo, sabe? Então, quanto mais você se planejar, o intercâmbio, ele é diferente de umas férias, né? Você tem escola que... Cara, a gente tem escola na Irlanda, por exemplo, que é um destino muito popular pra inglês, que não tem mais vaga em 2022. Então, às vezes, sabe, imagina você falar assim, vou fazer, vou fazer, mas eu tô esperando ele chegar, um bônus, uma coisa, outra. Aí você chega e fala, beleza, férias mês que vem, vou pra lá. E aí, sabe, aquela escola que você tava namorando e já não tem vaga, assim. Então, é... É, acho que esse é o principal erro, assim, do intercambista antes de ir. E quando chega, né, no destino, eu acho que... Poxa, eu não sei dizer, assim, o maior erro, mas é a pessoa, acho que ela demorar pra... pra, assim, entender que ela tá numa outra vida mesmo, assim, sabe? Então, às vezes... Pegar o ritmo. É, às vezes, se comportar muito como turista, gastar como turista, é... Querer comer fora todos os dias... Poxa, isso aqui é muito barato. Vai lá na Kmart e gasta, sabe, 200 dólares. Minha primeira compra foi almofadas pro sofá do Jonathan. Exatamente. Tipo, pô, você viveria super bem esse almofado. Salmão foi minha primeira compra de mercado. 50 reais o quilo. Dólares. 50 reais? Tava bom. É, então, eu acho que às vezes é isso, sabe? De você falar, poxa, mas eu mereço. Eu passei por um voo longo pra caramba. E, tipo, sim, você merece, mas é isso, sabe? Quando você vai passar seis dias num destino, sete dias... Poxa, eu já fiz viagem internacional que eu fiquei cinco dias. Você tem cinco dias pra curtir tudo que você pode, sabe? Você juntou uma grana pra ficar ali cinco dias. Se você vai fazer o intercâmbio, você vai passar um período no lugar... Calma, sabe? Se planeja com um pouco mais de apreço, assim. Então, a vida do estudante é diferente. Você vai cozinhar em casa. Não significa que você não vai nunca comer fora, mas calma, sabe? Até você entender como que é a dinâmica, até você entender, até você ver ali qual que é o imprevisto ou não, segura um pouco a onda, assim. Você vai ter mais tempo, assim, pra fazer as coisas, sabe? E eu acho que, por outro lado, às vezes as pessoas fazerem o oposto, né? Ficarem meio que só nessa, ou às vezes só, tipo, indo em loja, uma coisa ou outra. E não conhece as coisas que são de graça até, né? Do tipo, bater perna no centro, no parque. Do pé, aqui no museu, tem muito museu que é de graça. E do tipo, juntar amigos, fazer uma coisa baratinha, sabe? Poxa, cada um dá aí 20 contas de gasolina, vamos pra uma cidade próxima ali que tem uma praia top. Então, eu acho que às vezes meio que isso também, pra deixar no prazo. Transcrição e Legendas Pedro Negri